Esse vídeo é um oferecimento da RedeTV Plus, pra você assinar agora. Olha que maravilha, cada prêmio, tô vendo aqui, assina agora pra você concorrer a grandes prêmios. Acessando agora, redetvplus.com.br Bom, depois dessa cana, vocês foram pra um outro bairro realizar uma outra prisão também relacionada a tráfico de drogas e me parece que o suspeito reagiu ou tentou pegar a arma do policial, é isso? Isso mesmo, Lodelo. Nossa área de atuação tem 10 delegacias. Nós fomos pra área do 70 DP e tínhamos a suspeita de a biqueira estar trabalhando armada. Chegando no local, o meu policial foi abordar o indivíduo e ele de imediato já foi pra cima tentando tomar a arma do meu policial. Como é que foi? Vamos tentar fazer na praça, só pro público entender. Quando o policial foi perguntar se ele estava vendendo droga, ele sem falar já avançou. E como não tinha espaço, ele pegou no braço, o meu policial entrou em luta corporal, o conteve e algemou. Agora, tem como não entrar em luta? Porque a luta é sempre perigosa. A luta é perigosíssima, ele podia ter sido desarmado e morrido. A orientação é empurrar, dar dois passos pra trás, sacar a arma e fazer o enquadramento. Caso necessário, disparo em membros inferiores pra neutralizar a ameaça. Mas, infelizmente, no caso, o meu policial já estava muito próximo, treinado, bem preparado, imobilizou, não perdeu a arma e preservou as duas vidas. Tacunha, muito importante a sua explicação. Vamos sentar. E chegou a hora. Diretor Eduardo coloca no ar essa ocorrência que teve resistência à prisão. É hora de ação. Vamos pra outro ponto de venda, ver se a gente continua. Repetua da prisão. Segurou, segurou. Segura, 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 segura. Para aí, para aí. Correu? Vem, vem. Tinha corrido? Tinha corrido? Tinha corrido? Vou segurar. Mandei a localização, não ajeitava. Estava na ripa ele? Estava junto com o outro lá, mas saiu na porrada comigo e com o Guilherme aqui. Estou estourado o dinheiro. Está por aí, olha. Os pensou, eles estão jogando os bagulho tudo. Tá, tranquilo. Está drogado? Não, sim. Cala a boca e levanta aí. Calma, calma, calma. Levanta aí. Levanta aí. Cadê o outro? Catou não? Tem que dar boi não. Não esquece, eu marcadori e o Guilherme aqui. Tem que dar boi não. Já entendi. Cara aí. Tem passagem? Tem, senhor. Qual que é o seu artigo? Qual? 33? Você está drogado? Não, senhor. Não? Por que você reagiu contra os policiais? Não, senhor. Eu até posso falar. Por que você não vai falar nada? Por que você reagiu? Vira pra cá. Por que você reagiu? Por que você reagiu? Por passagem, senhor. Ah, e aí o que você queria? Agredir os policiais? Queria morrer? Não, eu saí correndo. Eu saí correndo com medo. Eu fui preso ali. Ah, foi preso por tráfico, né? E está sendo preso de novo hoje. Espero que não... Sorte sua, a sorte sua é que meus policiais tenham responsabilidade e não deram um tiro em você. Porque eles têm autorização para tirar sim. É sorte sua que aqui só tem nome e não deu um tiro em você. Essa é a sua sorte. Você reagir, reagir com a polícia para tomar tiro. Abaixa a cabeça. Ele foi dispensado, eu vou procurar pra lá. Acha ele, mas acha aí o Ronald. Acha o Ronald. Segura, segura, segura. Se controla aqui, se controla. Vem. Aqui, aqui, abre aí, abre aí, abre, 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 abre. Abre aqui. Tem outro aqui não? O outro já foi? Entra aí. Tem outro, entra aí. Tranquilo, entra. Vai lá em cima, na esquina, vira esquerda. Prepara. Machucou muito? Dois! Catou a bolsa, não? Grampo, 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 grampo. Grampo aqui, ó. Algema. Algema os dois. Alterna. Vem. Estava com a bolsa no saco? Pera aí o resto da droga. Vendeu tudo? Qual que é o seu nome? Hã? Tem passagem? Não, pô. Não? Você é menor? Você tem passagem? Por quê? Por tráfico de droga. Você usa droga? Que droga que você usa? E você, qual que é o seu nome? Tem passagem já? Você é menor? Não tava de olheiro, né? O que tem aqui, ó. Tem que pôr na arconha. Certo. Você escondeu no saco a bolsa? Pra não perder? Por que você escondeu a bolsa no saco? Fala pra mim a verdade. Tô tava na minha cintura assim. Se você perder, você tem que pagar, não tem? Não é isso? Se você perde a bolsa, você tem que pagar pro dono, né? Pro traficante, não é isso? E a segunda passagem foi pro tráfico? E você? Só veio comprar? Certo. Quem quer seu filho? Já vou liberar ele, mas ele acabou de confessar que ele veio comprar uma droga. Acabou de confessar que veio comprar uma droga. Então, espera que eu vou liberar. Ele não tá sendo... O seu filho não tá sendo preso por tráfico. Mas ele vai ser testemunha porque ele tava comprando uma droga. Aguarda aí que a gente já libera. Ele tá indo pro 69, tá? Ele vai ser testemunha. Conhecido já, já tinha sido preso numa outra biqueira. Uma biqueira chamada Carranca. Os pais chegaram agora pra falar que tinha acabado de sair de casa. Mas acabou de sair de casa e tava vendendo. Tava com a bolsa de droga, fugiu. O outro entrou em luta corporal com meus policiais. Tem policial homem machucado. E assim, a gente fica chateado. Porque teve gente que gritou pros criminosos correrem aqui, né? Mas isso... Ó, pode ter certeza que quem gritou é um ou outro. Porque a população tá do lado da polícia, sempre. O autuado tentou tirar a arma do Rogério. Tentou tirar a arma do Guilherme. Conseguiram dominar. Entrou em luta corporal. Não atiraram nele. Não lesionaram. Algemaram e entregaram. Trabalho de polícia limpo. Limpo. É assim que faz. Operação hoje pela... Pela área do... Do 49 DP. Foi feito o primeiro flagrante. É... É um flagrante bem positivo. Posteriormente, na sequência, a gente veio aqui pra área do 70. No primeiro flagrante, teve uma peculiaridade. Que a impressão que a gente teve no primeiro momento é que o marido tava servindo droga na biqueira. E a mulher tava de olheira. Mas não foi isso. A mulher tá entrando como testemunha. E na segunda prisão em flagrante agora, Um dos criminosos, dos traficantes, reagiu, investiu contra os policiais, entrou em luta corporal, Tentou tirar a arma dos meus policiais. Ele foi imobilizado, não sofreu uma agressão e não sofreu nenhum disparo, tá? Então só pra registrar que a gente faz polícia limpo. A gente faz polícia certo. E vamos pra próxima, pra próxima deles.